Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Detona. Se você não é inscrito, se inscreva e fique ligado em todo o nosso conteúdo. Galera, o jogo de hoje é o Voxel Ballers. Ele é um jogo bem estilo retrô mesmo, mas com uma incrementada, digamos assim. Vou iniciar aqui para vocês conhecerem. Vamos lá. É uma pequena historinha, né? Que é um belo dia, caiu um monstro lá, apareceu e saiu destruindo tudo. Então o pessoal se reuniu e decidiu criar algo para conseguir combater esse monstro. Aí eles criaram uma máquina que destrói blocos, que é essa daí. E aí, escolheram o seu melhor piloto para pilotá-la. Bom, vamos lá. Então a ideia é destruir os bloquinhos brancos ali, galera. E não deixar a bolinha se perder, né? Aí você pega alguns tiros aqui, ó, que ajudam você também. Aqui você consegue dar uma viradinha na câmera também, tá? Ah, você soa ruim, hein, galera? Já era. Primeiro estágio, complete. Vamos ao segundo. Essa câmera meio de lado aqui, me atrapalha. Ai, filho da mãe. Casa, hein. Vixe Maria. Ah, me enganou. Filho da mãe. Perdi? Uai, mas eu perdi uma vez só. Bom, falta só esse cara aqui. Acabou. Ufa. Mundo 1, level 3. Pô, eu poderia recuperar o sanguinho quando passa de fase, né? Tem um coraçãozinho só. Aí eu não vou conseguir passar. E esse bloquinho? Ah, ele defende. Ah, ele defende. Minha bolinha agora está passando direto, galera. Minha bolinha. Ó. Você ganha esses tiros especiais aqui também, galera? Só que o certo é você usar certo, né? Aí, ó. Nossa, eu consigo errar. Acertei um carro lá atrás, ó. Vai. Maravilha, galera. Olha o coraçãozinho ali, ó. Poxa vida, hein. Galera, um excelente jogo pra passar o tempo, hein? Talvez se estressar um pouco também. E agora? Será que esses caras... Ah, que coisa, não? Esses caras atiram ainda por cima. Vou tentar destruir eles. Não sei como que eu consegui. Beleza. Vida, galera. Estou precisando. FIRE MODE. 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 UAU Vou dar um... Nossa, eu não acredito Vai Maravilha galera Tem alguns objetivos ali Dessa vez eu consegui acertar todos eles Ah, que beleza Isso não quebra? Não Então temos que vir Por aqui Agora o negócio desce Música 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 Se inscreva no canal Só porque eu ia falar hein galera, tá pegando jeito Um pouquinho só Reto O bom que tem esse tirinho aqui Se você não estiver acertando A mira da bolinha Você vai na base do tiro Pronto Mais fácil Mais um aí pra coleção galera Vixe Maria Começou a complicar esse negócio Vai, já quase me lasquei logo no começo Ah, não acredito nisso Errei feio E agora Vixe Maria Opa Essa Fireball é boa hein galera Maravilha Maravilha Falta um só galera Ha ha Acabou Excelente Oh, eu passei pro mundo 2 E nem tinha percebido galera 2 Level 7 E agora O que é essa nós aqui Ah Fireball Vamos destruir tudo Ah Não acredito Olha que jogada hein galera Tô falando que eu tô pegando o jeito desse negócio E se eu atirar aqui Uma vida Mais uma Tava precisando E finish Hihi Uau galera O que é aquele negócio É um atirador Já era Opa Caraca Caraca Galera Firemode Não Firemode Mais um hein galera Finish Finish E agora hein Qual o melhor lado Pra começar Esse aqui Firemode Opa 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 Tá lá Firemode Finish Finish Level Over Vamos até o mundo 2 hein galera Mundo 3 Quer dizer Caramba Esse tá bem próximo Aqui hein Tem que acertar Aquele negocinho Ali Merda Eu vou certinho A hora que chega na posição certa Eu faço cagada Eu faço cagada Ah não acredito Tirtou Ai que caracas Eu vou atirar nesse negócio Errei ainda o tiro Acredito nisso Bom Pelo menos agora eu acerto né Eu acho Ah moleque Ah que beleza que eu fiz hein galera Quero aquele coração Ah não acredito Que deu certo Ixi Alerta de chefe hein galera Spider Tank Eita Alasqueira Tem um helicóptero aí Vamos destruir ele né Será que é no pé que eu tenho que acertar Ah não acredito Vamos destruir esse carinha de novo né Será que eu tenho que acertar galera Eu não entendi ainda hein Será que é ali naquele Ah Morreu Ha 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 Morra Seu maldito Mundo 3 Desbloqueado Pra galera E aqui a gente começa O terceiro mundo galera Agora Agora já começa Um cara Com um míssil Aqui Atirando na gente Sem dó E aí No Mundo 3 Não Seu maldito Você E aí 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 Já era. Galerinha, é isso aí. Deu o jogo. Simples de tudo. Não requer uma máquina potente nem nada. Mas. Muito divertido. Dá pra você. Passar. Um bom tempo aí. Se divertindo com ele. Gostei. Bastante. E é isso aí. Eu vou ficando por aí. Um grande abraço. E. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.